Olá, tudo bem com você que está aí do outro lado? Eu espero que todo mundo esteja muitíssimo bem. E gente, hoje eu fiz uma seleção com nove perfumes nacionais que foram lançados recentemente por suas marcas em específico e que eu considero como sendo ótimos lançamentos e eu vim dar como dicas para você que me acompanha aí do outro lado. Então tem para todos os gostos nesse vídeo. Tem docinho, tem floral, tem aquático, tem cítrico, tem amadeirado, tem incensado, tem para todos os gostos. Então eu espero que vocês gostem das dicas. Não esqueçam de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e além de que eu quero te convidar a me seguir no Instagram. Então vão lá, gente, fazer parte da família. Lá eu posto o meu cotidiano, falo dos nossos perfumes maravilhosos que a gente tanto ama e também crio enquetes. E através dessas enquetes, vocês respondem e me ajudam a criar o quê? Conteúdo exclusivo aqui para o canal. Então vão lá fazer parte. Estou esperando por vocês. E onde está o seu Instagram, Thay? Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Então estou esperando vocês lá para fazerem parte da família que cresce todos os dias. Tá bom? Então vamos lá, gente, que a seleção está bem legal. Como eu já disse, tem para agradar a todos os gostos e eu espero que vocês gostem, tá? E nós vamos iniciar esse vídeo com a dona Jequiti, que acerca de mais ou menos o quê? Há um ano atrás, a gente pensava, poxa, eu gosto da Jequiti. Tem frascos bonitos, tem fragrâncias deliciosas, porém tem um grande problema. Não tem boa fixação. Só que eu acho que a dona Jequiti começou a colher as reclamações e decidiu melhorar a qualidade dos seus perfumes, que continuam com frascos bonitos, fragrâncias deliciosas, porém com uma fixação que eu senti uma melhora estrondosa. Pelo menos os últimos lançamentos que eu tenho testado da Jequiti, eu já notei uma diferença muito boa na fixação, porque os cheiros são deliciosos. Então hoje quem eu trago como dica para abrir esse top 9 é o maravilhoso Claudia Leite Happy. Nessa embalagem, gente, pink, maravilhosa, com as letras aqui em azul. Tem resenha no canal, tá? Todos os que eu vou mostrar para vocês têm a resenha no canal, para vocês saberem as notas, o tempo de fixação, projeção e o que eu achei. Então, Claudia Leite Happy abre esse vídeo, porque é um perfume que me surpreendeu muito. E eu tenho que dizer que eu achei o frasco lindo, mas quando eu vi esse nome Happy num frasco pink, eu imaginei algo totalmente, sabe, muito infanto, uma coisa juvenil demais. Mas, gente, ele me surpreendeu, porque eu gostei do frasco, mas a fragrância está muito deliciosa, muito gostosa e diferente. Então é um perfume muito gostoso. E para quem eu já borrifei na pele, se surpreendeu com esse perfume, gente, ele está surpreendente. Então eu adorei. Então abrindo esse top, Claudia Leite Happy Jequitinho. E vamos agora ao próximo. O próximo é da Dona Rino D. Esse lançamento não é tão recente, mas na minha opinião é um lançamento assim mais bombástico. Aquele que chegou chegando, chamando a atenção muito positivamente, porque a qualidade está no top da Dona Rino D. Com boa fixação, boa projeção e a similaridade, eu tenho que dizer para vocês, que é do perfume mais próximo que a gente tem no mercado atualmente. Esse daqui da Rino D é o que é mais próximo ao Coco Mademoiselle da Chanel. Então não precisa você gastar 1.200, 1.300 reais num Coco Mademoiselle. Basta você investir num perfume de alta qualidade, como é o caso do perfume da Rino D, que eu trago como dica, que é o Vênix Lore. Gente, esse daqui do frasco dourado, ele foi lançado há cerca de um ano atrás, nesse frasco maravilhoso, só que ele veio muito ruim na fixação. E aí eu acho que o povo da Rino D viu esse erro, retirou o produto de linha e relançou agora, recente. Tem mais ou menos uns 4 a 5 meses atrás, eles relançaram e trouxeram uma bombinha dentro de um frasco. Com a fixação maravilhosa, projeção muito boa e uma similaridade ao Coco Mademoiselle, que como eu disse, é o perfume mais próximo que você encontra no mercado atualmente, que tem essa similaridade muito próxima. Então maravilhoso Vênix Lore de Rino D. E vamos agora ao próximo, vamos ao próximo, que é da Dona Jafra. Uma marca aí que muita gente aprendeu a gostar, depois de assistir aos meus vídeos, onde eu falo muito da Jafra, gente, aqui no canal. Porque tem excelente qualidade, tem perfumes deliciosos e a grande maioria é o de parfum, com preço desse tamanhinho. Aí você vai dizer, poxa, tá aí, mas Jafra tem no Brasil, tem gente. Graças a minha parceria maravilhosa com o meu amigão, o Enio. Uma parceria que já tem quase 4 anos aqui no canal. E é uma parceria muito promissora, porque gente, eu amo falar da Jafra. A Jafra tem muita qualidade. E eu já queria falar tanto tempo, que quando fechei essa parceria maravilhosa para poder apresentar os produtos da Jafra, para vocês eu fiquei, ó, in love. E cada vez mais que eu recebo os perfumes da Jafra, o amor cresce ainda mais. Porque tem qualidade e tem preço justíssimo e são quase todos classificados como eau de parfum. E aí você vai dizer, poxa, mas onde eu consigo? Você está falando tão bem da Jafra, eu quero conhecer. Eu vou deixar aqui no box de informações do vídeo, gente, o link do Enio, que é o meu parceiro da Jafra. Você vai clicar, aí vai abrir um texto explicando tudo sobre a Jafra aqui no Brasil e no mundo. Porque a Jafra é uma multi internacional, né? Então você vai ficar sabendo tudo sobre a Jafra, sobre os produtos e como, né, você comprar para conhecer. E também você vai ficar sabendo como se cadastrar para começar a ganhar um din-din extra, vendendo produtos de altíssima qualidade. E vale lembrar que a Jafra é patenteada na parte de skincare para usar geleia real. Ou seja, a pele fica maravilhosa, né? E olha, eu uso alguns produtos da Jafra. Muito futuramente eu venho contar um produto maravilhoso que eu estou usando no meu rosto. Tem feito um efeito muito positivo. Então o perfume que eu trago como dica, gente, é o perfume Rose Blossom, que é esse vermelho aqui lindo, gente. Que é um perfume de rosas, puras rosas. Como se você pegasse rosas e amassasse e passasse na sua pele, gente. Aquele cheiro de rosa bem fresquinha, recém colhida. Maravilhoso esse Eau de Parfum, que é o Rose Blossom da Jafra. Então estará tudo aqui no box de informações desse vídeo, tá bom? O link do M. E agora, meu povo, vamos ao próximo. O próximo é um delicioso. Que me surpreendeu muito positivamente. E é da dona Eudora. Perfumaço. Maravilhoso, maravilhoso. E o hidratante está digníssimo. Que é o Magnifique de Eudora. Nesse frasco lindo, no formato de uma gardenha maravilhosa. E aqui, gente, é um floral amadeirado. Muito elegante, muito sofisticado. O hidratante está perfeito, maravilhoso. Ai, tudo de bom. Então é um perfume muito maravilhoso. Foi um grande acerto, né? Da dona Eudora lançar esse perfume para o final do ano. Porque você tem uma opção, caso você ame a marca Eudora, de ter para presentear quem você ama ou se auto-presentear, né? Enfim. Então, Magnifique de Eudora. Maravilhoso. E agora, vamos ao próximo. E esse próximo é da dona Natura. Perfeito. E você, já foi visitar o meu espaço digital, onde eu dou 25% de desconto? Ainda não. Ainda não aproveitou os 25%. Gente do céu. Corre lá. Está cheio de lançamento. Os kits de Natal estão maravilhosos. Com perfume ou com preço digníssimo. Perfume também, né? Tá agora. Mas com preço digníssimo. Que você pode comprar e presentear a sua família com muita qualidade. E se auto-presentear. Porque a gente gosta de se presentear. Lógico, quem não gosta? Então, lá no meu espaço digital, estou dando 25% de desconto. Então, estará aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, o link clicável do meu espaço digital. O cupom que estará valendo 25% de desconto e a data até quando o cupom estará valendo. Então, se joguem, gente. Que os kits de Natal estão digníssimos. Você recebe na sua casa com frete grátis. Olha que maravilha. E muita qualidade. Então, tudo aqui no box de informações desse vídeo. E o perfume que eu trago como dica está conquistando muita gente. As pessoas estão deixando muitos feedbacks positivos. Dizendo, tá? Eu estou apaixonada. Apaixonado pelo novíssimo Essencial Palo Santo. Delicioso. Incensado. Amadeirado. Cremoso. Adocicado. Gente, ele está um perfume digníssimo. A linha Essencial toda é digna. Tem para todos os gostos. E todos são perfumaços da Dona Natura. Ó. Essencial Palo Santo. Maravilhoso. Maravilhoso. E agora vamos ao próximo. Que é de quem? Da Dona Botica. Isso mesmo. Dona Botica se fazendo presente aqui nesse vídeo. E está também na capa do layout. Então, ele ia aparecer de qualquer maneira. Que é um perfume aí que eu amo. Super para o dia a dia. Fresco. Com ênfase em frutas amarelas. E também traz um lado sofisticado. Delicado. Cítrico. Porém, perceptível. Que eu amo. Que é o Egeorrit. Eu acho que o povo aí do outro lado já deve estar cansado do Taiguara estar indicando esse Egeorrit. Gente, é porque eu estou realmente apaixonado por ele. Uso muito. Ele tem boa fixação. Boa projeção. Nesse daqui, a Dona Botica. Mega. Hiper. Acertou. Delicioso. Maravilhoso. Então, Egeorrit. É para quem quer um perfume fresco. Com ênfase em notas, né? De frutas amarelas. Tá bom? Então, maravilhoso. Egeorrit. E agora, vamos ao próximo. E esse próximo é da Dona Marrogane. Perfume diferente. Para quem quer um perfume realmente para chamar atenção. Mas se a pessoa perguntar, uau, que cheiro diferente, delicioso é esse? Porque, gente, ao mesmo tempo que ele tem um toque floral, ele tem um toque amadeirado. Eu achei ele digníssimo. Perfumácio. E você vai dizer, poxa, eu não conheço ninguém que vende Marrogane. E aqui na minha cidade não tem loja física da Dona Marrogane. Me indica alguém. Bom, eu vou indicar para vocês a minha revendedora que eu compro tudo da Marrogane com ela, que é a Lady Anne. Então, gente, aqui embaixo, aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o zap da Lady Anne. Se você quer conhecer Marrogane, entre em contato com ela. Porque ela envia com frete grátis para algumas regiões do Brasil. Ela também envia amostras para que você possa conhecer outros perfumes da Dona Marrogane, tá? E também, gente, ela manda, tem o frete grátis, né? Como eu já falei para vocês. Tem as amostras e ela sempre dá descontos. Como esquecer, tá? Agora dos descontos, se eu ganho desconto, você aí do outro lado também vai ganhar desconto, tá bom? Então, entre em contato com a Lady Anne. Estará aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. E o perfume que eu trago como dica da Marrogane é o meu preferido do momento. Folhas de Figo e Violeta. Que é desse frasco aqui, gente, dessa nova linha. Que foram seis fragrâncias lançadas, né? Pela Dona Marrogane, onde todos os perfumes são classificados como perfumes... Como é que eu posso dizer para vocês? Compartilháveis. Onde meninos e meninas podem usar tranquilamente, porque o cheiro vai combinar com ambos. Então, tem seis fragrâncias, uma para cada, né? Gosto em específico. E esse daqui eu amo, que é o Violeta e Folhas de Figo. Ai, que perfume diferente, gente. Adoro. Ó, maravilhoso. E agora vamos ao próximo. Que o próximo é uma dica maravilhosa, recente. Que eu estou apaixonado. E para todo mundo que eu mostro esse perfume borrifo na pele, diz... Fica assim, gente. Não quer tirar nem o nariz do braço. Fica... Tá igual a que perfume bom, delicioso. E é. E é da Dona Avon. Que a gente tanto ama. E que eu sempre trago muito Dona Avon aqui no canal. Que a Dona Avon é maravilhosa. Tem preços que cabem no nosso bolso. E tem perfumes que estão ficando cada dia melhor. E você, aí do outro lado, já foi visitar o meu espaço digital? Onde eu dou 15% de desconto? Ainda não foi visitar? O que é que está faltando para ir lá visitar? Então eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, o link clicável do meu espaço digital. E junto com esse link clicável, eu vou deixar o cupom com 15% de desconto. Vão lá conhecer, aproveitar para comprar muita coisa. E já está rolando, gente, os kits de Natal. Estão lindos. Dona Avon caprichou muito nos kits de Natal desse ano. Então aproveita que lá os preços são desse tamaninho. Aí você usa o cupom FICA DESSE. Olha que maravilha, não é verdade? E o perfume que eu trago como super dica é o maravilhoso. E o último lançamento da linha Surreal. Que é o Surreal Love Garden. Delicioso, maravilhoso. Vale super a pena, gente. Então, ó. Surreal Love Garden. E agora vamos ao último, para encerrar com chave de ouro. Digníssimo. Chique ao quadrado. É um perfume de uma marca que eu amo muito. A maioria dos perfumes, 90%, são perfumes para o dia a dia. São perfumes fresquinhos. E que eles usam muita coisa. Assim como a dona Natura, eles utilizam muito da nossa flora brasileira. Muita coisa, raízes, folhas, flores. E eu acho isso espetacular. Que é a dona Febo. Mas nesse caso é a dona Granado, barra Febo. Com o maravilhoso e último lançamento deles. Que é o Epoch Tropical. Digníssimo, um perfume maravilhoso. Delicioso. Ele é suave, mas ao mesmo tempo muito perceptível. Ele chama a atenção mega positivamente. Então, se você aí do outro lado quer um perfume chique. Elegante para usar e abusar no seu dia a dia. Está aqui uma ótima dica, gente. Já tem resenha dele aqui no canal. Que é o Epoch Tropical. Da dona Granado, barra Febo. Que vem com uma nota muito inusitada e muito diferente. Que é a nota de caju. Você já quis sentir cheiro de caju no perfume? Então você sente. Só que uma saída de um caju fresco, recém colhido. Da árvore. Que você dá aquela, né? Morde. Tem até um pouco aquele gostinho meio travado. Então a gente tem aquela coisa meio, sabe? Na saída. Então, bem maravilhoso. O Epoch Tropical. Da dona Granado, barra Febo. Delicioso. Então, maravilhoso. Encerrando o Top 9 Perfumes Maravilhosos Nacionais. Lançados recentemente. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham curtido essa seleção que eu fiz com todo carinho. Para você que me acompanha aí do outro lado. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.